Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não temos grandes questões substantivas agora para lhe colocar, até porque os nossos colegas de outros grupos parlamentares acabaram por colocar algumas das questões que eu teria pensado que seria interessante que fosse repensada. Mesmo esta questão da relação da ERC-CUICA e a capacidade de regulamentação, de vigilância, regulamentação, é uma questão, como os senhores sabem, acabou o Sr. Presidente do Conselho Diretivo de referir, é uma questão que aparece muitas vezes exposta como uma preocupação ao longo de vários pareceres que recebemos. E é de facto algo que nos deixa alguma inquietação, mas que vamos ter que discutir isso provavelmente com a ERC em particular, na medida em que toda esta diretiva assenta exatamente na possibilidade dos novos mecanismos que existem poderem ser acompanhados, monitorizados e regulamentados. E a mesma questão, por exemplo, se coloca em relação à publicidade. Alguns dos parceiros que recebemos também chamam a atenção para essa capacidade de fiscalização a esse nível, assim como, por exemplo, a outros. Eu gostaria só, assim, uma questão muito genérica, porque a maior parte das questões relevantes, julgo, foram colocadas, o que é bom sinal, sinal que todos temos um foco muito centrado nas questões que são cruciais, como financiamento, a taxação, a questão da equidade, a questão dos operadores, que nos parecem relevantes. Eu gostava de tentar perceber se tem alguma interpretação mais concisa e mais pessoal, ou em que momento pensam que isso poderá existir, acerca da densificação de alguns destes conceitos que têm de estar em cima da mesa. O Sr. Presidente acabou de referir que há algum trabalho que vai ser agendado agora, até em termos da própria reconversão estratégica do ICA, alguma reflexão que se calhar que passará por aí também, não é esse o objeto específico, mas alguma reflexão que passará por aí, acerca destes conceitos que nos parecem que deviam ser melhor densificados. E faz parte do nosso trabalho conseguir transpor alguma coisa para a diretiva, no sentido de que, ainda, como disse, mais vale não definir o que não é definível, deixar em aberto por mais tarde. Eu isso concordo, não posso deixar de concordar. No entanto, alguma coisa poderíamos aqui acautular. Eu gostava de ouvir sobre isso, se fosse possível. Muito obrigada, Sr. Presidente.